Música Existem certas situações Difícil de suportar Olhamos pra um lado e não Ninguém pode ajudar Tudo parece impossível O mar quer nos afogar Os ondas vem e quer derrubar A nossa fé E nos levar ao desespero Desespero Nós pensamos que o nosso problema é grande Esquecemos a grandeza de Deus Ele é Deus Desalbidos De clamar Pensamos que Ele não morreu Então É uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro ar Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve Escuta suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Deus Tudo é possível Devero Basta crer Que Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Nós Pensamos que o nosso problema é grande Esquecemos a grandeza de Deus Desalbidos 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 Se reclamar Pensamos Ele não Olá, meus queridos amigos Muita paz e muita luz A todos vocês E nessa videoaula Nós vamos conhecer um grande sucesso Dentro do cenário da música gospel Com a música Deus do Impossível Uma composição de Tales Roberto Estamos diante de um arranjo Muito bem construído Muito bem elaborado Mantendo ali um equilíbrio perfeito Entre os instrumentos Onde você tem o violão ali Apenas preenchendo a parte rítmica Ressaltando ainda mais a melodia vocal A tonalidade está em sol maior E nós não temos uma quantidade Muito grande de acordes Porém, observe-se aqui Uma profunda organização Dentro dessa harmonia Então vamos conhecer os acordes primeiramente Começando então pela tonalidade da canção Sol maior Tira o dedo 4 Joga o dedo 1 Uma casa antes E eu tenho aqui agora uma sétima maior Nesse sol O interessante desse acorde É que eu não tenho aqui a terça dele Normalmente o pessoal faz assim Joga o dedo 4 na notinha Si Mas no arranjo nós não temos essa terça Legal? Aproveita o dedo 3 Eu tenho o Mi menor com sétima Onde eu tenho a sétima na quarta corda solta Que ela tinha Ré E o dedo 4 está dobrando a terça desse Mi menor Tudo bem? Tira o dedo 4 Eu tenho aqui uma nona Na posição do Fá sustenido Tudo bem? Mi menor com sétima e nona Depois eu tenho mais um acorde com nona Dó com nona Cuidado com esse acorde aqui Lá menor com nona Onde o dedo 4 está jogando a nona desse Lá menor É um acorde fácil de você errar Porque ele é muito aberto Então muito cuidado Tá? Eu tiro o dedo 4 Agora eu ganhei uma sétima nesse acorde Lá menor com sétima E aí em um determinado momento da música Você pode dobrar essa sétima Jogando aqui a décima quarta do acorde Que na verdade é a mesma coisa Então se você encontrar esse desenho do acorde Com a nomenclatura Lá menor com sétima Também está certo, tá bom? E agora cuidado com esse próximo acorde Que eu tenho aqui a nona somente Lá com nona Estou dobrando a nona aqui com o dedo 4 E eu já tenho a nona aqui também com a corda solta Tá bom? Depois vocês vão entender Por que desse posicionamento dentro da música Agora na quinta casa Eu tenho uma pestaninha com o dedo 4 Aqui na sétima casa Eu tenho um acorde muito bonito Dó com a sétima maior Com baixo em Ré Tudo bem? E logo em seguida Tiro o dedo 4 Eu tenho aqui um Dó com sexta Com baixo em Ré Agora interessante que a gente tem aqui uma inharmonia Que são dois acordes com o mesmo som Porém com nomes iguais Muita gente conhece também esse acorde Como Ré com quarta, sétima e nona, né? Mas por que eu optei em colocar o outro nome do acorde? Porque se eu tivesse que colocar esse dedo 4 aqui E aí virar um Dó com quarta, sétima e nona e sexta É um nome muito grande, né? Então optei em colocar uma outra nomenclatura Tudo bem? E voltando agora para o comecinho do braço Nós temos aqui um Dó com sétima e quarta Essa quarta também você pode interpretá-la como décima primeira A mesma coisa, tá? Você tirando o dedo 4 nós temos aqui Ré com sétima e nona Porque a Mi é a nona do Ré, tudo bem? E acrescentando aqui o dedo 3 Nós temos um simples Ré com sétima, ok? Agora o próximo passo é conhecer o ritmo da música Mas em relação às dificuldades técnicas que você pode encontrar aí Nós não temos muitas coisas difíceis a realizar, né? Basta você dominar bem os acordes E deixar o seu ritmo bem transparente e presente Sem exagerar no peso da palheta Agora na parte da interpretação Eu procurei buscar o mais próximo possível Ao que eu percebi harmonicamente e ritmicamente Dentro do arranjo original A única diferença é que lá no meio da música Resolvi colocar um pequeno improviso Deixando a minha marquinha ali Já que eu percebi que tinha um espaço para isso E caso vocês estejam interpretando essa música No trabalho de vocês Vocês têm aí um modelozinho de improviso Para vocês brincarem um pouquinho no violão, tudo bem? Então vamos lá Vamos conhecer agora o ritmo da música, tudo bem? Então mais uma vez Executando aqui o ritmo da música No andamento original Olha lá Tente perceber o compasso quaternário e tal Um, dois, três, quatro Percebeu? Se eu contar junto Eu erro Por que que eu erro, né? Porque a gente tem aqui uma quebrada dentro do compasso Eu vou explicar para vocês, né? Então dentro desse compasso quaternário Eu tenho aqui o sol maior durando um pulso e meio E o sol com a sétima maior durando dois pulsos e meio Fechando aí matematicamente esse compasso quaternário Então vamos lá Vamos nas direções da palheta, tudo bem? Então ó, nesse sol maior No tempo um Você dá uma palhetada pegando desde a fundamental até o restante das cordas E depois eu tenho aqui uma descida e subida de palheta duas vezes Ou seja, dois movimentos alternados de palheta Então ó Pegaram? E nesse momento você joga a sétima maior Você faz basicamente o mesmo movimento com mais um movimento de alternação aí de palheta, tudo bem? Então ficando assim ó, o primeiro acorde Com a sétima maior faça a mesma coisa Mais uma Pegaram? Então os dois acordes agora Tocando desse jeito devagarzinho e bem quadrado parece que eu estou fazendo outra coisa né? Mas é apenas para você se situar aí na matemática do ritmo Agora colocando ele com o feeling da música ó Cuidado com as acentuações, existem determinados momentos do ritmo que eu acentuo o peso da palheta tá? E esse tempo um né, de cada acorde que eu estou fazendo, ele é mais espaçoso antes de entrar os movimentos alternados ó Tudo bem? Esse processo rítmico entre o sol maior e o sol com a sétima maior, ele vai funcionar em diversos trechos da música Então é muito importante você compreender isso aí tá? Agora dentro do arranjo da música, falando sobre a métrica dela Nós temos uma pequena introdução, depois eu tenho a parte A, a parte B e a parte C A parte C a gente pode até encará-la com um pequeno refrão, já que ali está o auge da canção né? Logo em seguida eu fiz um pequeno improviso, onde no arranjo original nós temos ali o baixo fazendo melodias lindíssimas E logo em seguida a repetição da parte B com a parte C, tudo bem? Então vamos lá para a parte A, começando pela introdução Começando então com esse clichê em cima do sol maior, duas vezes ó Mais uma Toca o 9 Então esse Dó com 9 na verdade ele pegou o mesmo clichê rítmico do sol maior com sol com sétima Tendo ali um compasso inteiro, compasso quaternário Só que essa última palhetada do Dó com 9 é exatamente no primeiro pulso do compasso seguinte né? E aí você tem um compasso com uma figura musical chamada semibreve Tendo todo esse Dó com 9 preenchendo esse compasso né? Para você começar a música em si com a melodia vocal Caso você queira fazer como a gente tem no arranjo original né? Lá no pulso 4 você já pode voltando aí bem levemente com o swing em cima desse Dó com 9 Para cair no primeiro acorde da música, tudo bem? Ficando desse jeito ó Dois, três, quatro Tá? No pulso 4 você volta swingando É importante você ficar contando mentalmente Então vamos lá, agora oficialmente na parte A da música Começando então pelo clichê inicial da música Duas vezes né? Aproveitando o dedo 3 ó Eu tenho o mesmo clichê rítmico em cima do Mi menor com sétima Depois com a 9 né? Duas vezes né? A mesma coisa E agora eu tenho o compasso inteiro para esse Dó com 9 Com a 9 na A mesma coisa no Lá menor E um compasso inteiro para o Dó com sétima maior com baixo em Ré Pro próximo acorde que é o Dó com sexta com baixo em Ré Continuando a parte A É o parte A ponto 2 Mesma coisa O detalhe nesse Mi é que na primeira paletada dele, vem pegando tudo Mas para ficar um acorde muito barulhento, já que a gente tem muita corda solta dentro dele No restante desse swing, você pode concentrar a paletada da quinta ou da quarta para baixo Fica bacana, né? Fala, desespero Um compasso com o Dó com o Nó Um compasso com o Dó com o Nó E aí, ó, eu tenho um compasso com o Dó com o Sétimo e Quarto E aqui também no Dó com o Sétimo Mas nesse Ré, se você quiser fazer como no arranjo original No tempo 1, você deixa aquela arpejada, tá? E no quarto curso, você volta para o ritmo, caindo para a parte B, tá? Ficando desse jeito, ó Um, dois, três, quatro, e... Então, veja bem, nesse Mi menor com o Sétimo e Nona Agora eu estou fazendo ele de um outro jeito, ó, tá vendo? Eu estou preenchendo um pouquinho mais o acorde, tá? Você pode fazer do outro jeito que você já aprendeu também, que não tem problema, tá bom? Eu optei em fazer aqui justamente para aumentar aí a riqueza harmônica da música Não faz muita diferença não, mas é mais um acordezinho aí para você aprender, né? Então, nesse momento, ó, vamos lá Eu tenho dois compassos em cima desse Mi E aí você vai fazer essa sequência desses dois acordes três vezes Porque na quarta vez, dentro dessa parte B, nós temos, no lugar do Lá menor, nós temos o Dó com Nona, né? E aí a melodia começa a modificar, né, ó O compasso com o Lá menor Si também Tranquilo, né? Toco Nona Voltei para o Si Lá menor Sétima E agora, sem jogar o acorde parado, ó Vai se ligando E nesse momento, a gente entra no refrão da música, ok? Entrando no refrão, então, com o mesmo clichê do Sol maior Duas vezes A mesma coisa aqui Cuidado agora que nós temos novidades, hein, ó Cuidado, ó Nesse momento, eu joguei o Lá com o Nona Depois eu joguei a terça menor, né? E o tempo da divisão desses dois acordes é a mesma coisa do clichê do início da música, né, ó Cuidado agora Ó Tive a novidade aqui da Nona com esse Ré com sétima, né? E o tempo dele também, é a mesma coisa, ó Voltei No meio desse refrão, né? Agora sim, novidades, né? Só para a gente fechar a explicação Toco Nona Esse Lá, você pode jogar ali com a sétima ou com a nona, como eu fiz no início do vídeo, né? E aí, a gente está finalizando o refrão Deixando aí aquele acorde paradinho do Ré com sétima Para entrar no improviso que eu fiz Vamos conhecê-lo com a tablatura? E aí Música Eu confesso a vocês que esse improviso eu não tinha me programado para ele E que no momento da gravação de toda a canção eu me senti tão envolvido com a letra da música Com a mensagem bonita que ela passa que eu acabei me empolgando um pouquinho Então eu elaborei um improviso pensando em cima da harmonia E principalmente em cima dos acordes que envolvem essa harmonia Então vamos às pequenas frases Começando então com uma nota ligada Acrescentando um pedacinho de um arpejo de ré maior Você pode utilizar a técnica do sweep na descida e subida Para isso você pode repetir a paletada para baixo Perceberam? Logo em seguida eu tenho um bend bem firme Porque já que a gente está com o violão de aço Ele é bem mais pesado que uma guitarra Tudo bem? Então agora Eu fiz toda uma frase pensando em Mi menor Porque é o relativo menor de Sol maior Que é o tom da música E entrando aqui em uma sequência de intervalos de sextas Cuidado com o tempo disso aí E você pode utilizar também uma técnica muito comum na música country No blues Que é a utilização da palheta na corda mais grave Com o dedo médio na corda mais aguda Finalizando essa frase Na região mais aguda do violão Nesse momento você pode utilizar apenas a palheta Tá legal? E aí você joga aqui três harmônicos Utilizando de novo a técnica da palheta e dedo médio Cuidado com as cordas para você não errar Tá legal? E depois Esse trecho aqui mais uma vez utilizando a ideia do Mi menor Só que aí Para deixar a frase não muito óbvia Eu simplesmente mudei a ordem das notas Em vez de fazer assim Eu fiz isso Tá? Concretizando aqui também em cima de Mi menor Utilizando mais um bend Tá bom? Cuidado com essa oitava Porque esse violão aqui no caso Eu tenho a décima segunda casa Com mais duas casas aqui sobrando Antes de entrar aqui o corpo do violão Se o seu violão já começa por aqui Você tem que jogar a mão aqui mais por cima do braço Sem o auxílio do polegar segurando o braço Tá? É mais difícil Mas é possível Então vamos lá Vou pegar uma frase antes Ó Agora Finalizando agora com intervalos de terças Ó Essa coisa aqui é bem do country Muito utilizada também em música sertaneja E nessa frase em terças Você pode utilizar um slide bem sutil para começá-la Finalizando aqui com um arpejo descendente De um pedacinho de dó com sétima maior Tá? Com esse harmônico bem legal Tudo bem? Voltando para a parte B da música Que é aquela parte do Mi menor com sétima E o ritmo Cuidado com o feeling da música Caso vocês queiram fazer igualzinho Ele é um pouquinho mais relaxado Mas sem perder o andamento Tudo bem? E todo o restante da música é do jeitinho Que vocês já sabem Pegando a parte B do jeitinho que você já aprendeu Com a parte C Que é o refrão da música E aí a gente chega ao final do arranjo Ok? Então tá aí Uma bela peça Para você acrescentar no seu repertório gospel Então Muita paz para vocês Muita luz mais uma vez E bons estudos Até a nossa próxima videoaula Muita luz mais uma vez